Gente Carioca Cinema, teatro e poesia Três veículos da cultura E Cida Moraes conferiu no Cine Joia Uma produção, uma direção Do querido Cairo Trindade Gente Carioca E Cida Moraes hoje invade aqui O Cine Joia, que abre as suas portas Nada melhor Como ouvir poesia, né? Poesia No cinema é joia Gente, é joia rara, é joia E você que mora em Copacabana Pode vir prestigiar Todos esses poetas Esses artistas, enfim Percebem que o povo está se arrumando Está chegando aqui E todo mundo aqui curte arte Pensa arte E a cúmplice da arte, acreditem Olha, um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, ih, meu Deus Acho que a joia Que está aqui não vai caber Só isso que eu quero dizer para vocês A gente está aqui Olha ali, olha a quantidade Gente, e nada melhor Para explicar rapidamente Esse projeto Aqui é assim A gente mostra Pior do que o Faustão Faustão? Fala aí, meu, porra Não, mas aqui a gente muda Aqui a gente muda Me diz só uma coisa Que é importante A poesia no cinema é joia Como é que nasceu esse projeto? Olha, poesia é joia em qualquer lugar Acho que a gente precisa Cada vez mais de poesia Porque poesia é um compromisso Com a alegria, com a felicidade Com o querer bem Não tem nada de ruim, de mal Ou de perverso na poesia A poesia é um sentimento puro, vivo E é espetacular que aqui em Copacabana Num espaço tão tradicional A gente pode receber esse evento Com música, com curta-metragem E manter viva essa chama Da boemia de Copacabana Da gente se encontrar Experimentar arte Um bairro que tinha tantos cinemas aqui E tantos poemas também, né? Ah, com certeza É um bairro que é muito importante No pensamento artístico Carioca, nacional Copacabana é um celeiro de ideias De tribos É um ponto de encontro É um ponto de convergência Divergência de ideias De debate É a praia mais democrática É um bairro com vários bairros Dentro dele, de momento Então, nada melhor do que Ter um evento tão eclético Que nem esse Num bairro tão eclético que nem esse E estar aqui celebrando A alegria que é É a gente se dar o prazer De gostar de poesia E de música E de arte E de gostar de ser feliz, né? Acho que... A minha pergunta O telespectador vai querer saber Ai, paga! Gente, ó Por acaso Que essa arte Eu acho que abrange Até o seu bolso É verdade? Olha, é... Também, né? Cara, também Mas é muito importante Esse evento aqui É um evento gratuito É... É importante dizer Porque dependendo da prefeitura Nada assim, falar mal de ninguém Desculpe, abafa O caso que tá mudando os políticos Enfim... É... Cara, se você mora em Copacabana Se você gosta de arte Por que não? Não, por favor Venha aqui A gente... É, não, olha O Poesia é Joia Acompanha no Facebook Do cinema Do Cairo Tá sempre divulgando as datas O Corujão da Poesia Agora é residente aqui Então são todas as terças-feiras Sem data pra acabar Eternamente E também um evento gratuito Também é um evento aberto Microfone aberto Então esse caráter democrático Da gente poder vir Numa segunda-feira à noite Se reunir dentro de um cinema Que tem uma história De contribuição À sétima arte E fazer novos amigos E hoje a gente vai ver São três curtas-metragens Vai ter música Vai ter coisa Então isso é uma coisa É muito importante Porque a gente tá mantendo Essa chama acesa E não existe um interesse comercial aqui Ninguém tá vendendo nada Ninguém tá comprando nada É um grupo de pessoas Que estão se reunindo Pra celebrar a alegria Que nos dá Experimentar a arte coletivamente E isso é absolutamente fundamental Essencial É... Conversa com as coisas As coisas mais preciosas Que tem dentro da nossa alma Reconecta a gente Com a nossa humanidade Então esse evento aqui É um evento de caráter 100% humanista Na melhor expressão do termo E pra gente Aqui do cinema É um gás Poder ter isso aqui Poder dividir essa energia Isso dá uma força Pra gente Continuar a nossa operação Como cinema Como ponto de cultura A gente também passa Filme brasileiro De graça Pra alunos de escola pública Então é um trabalho Que a gente faz aqui no bairro Parei, parei Friza, Friza Gente, hello Olha só, cultura Cultura não tem idade Cultura não tem sexo Cultura é cultura Então essa obra Que ele tem aqui Que ele divulga Pra as crianças Normalmente Vocês passam Que tipo de filme? Olha, a gente passa filmes Que tem um teor educativo E que está dentro Da grade curricular deles Então crianças Enfim De todas as escolas públicas Municipais De Copacabana Frequentam esse cinema Para ver filmes Que são selecionados Especialmente pra eles E eles não pagam nada Por isso Detalhe A gente não tem apoio Da Ancine Não tem apoio Da Prefeitura Então vamos pedir Aqui com a gente Vamos pedir tudo Vou dizer o seguinte Se quiser continuar Não nos apoiando Não tem problema Continue não nos apoiando Que nós vamos Continuar aqui E vamos continuar fazendo Enquanto nós tivermos Força, energia E gente Do nosso lado Mas eu acho Que a gente pode somar Forças Como você é um divulgador É um cara Um entusiasta Do cinema também E da arte Da poesia Eu acho que você Que está aí Você que mora Em Copacabana Você que passa Por Copacabana Você que gosta Desse bairro também E não quer deixar Nada Para depois Apoia Chega até a gente Não é isso? Vem aqui ver um filme O CineJoy Ele tem um compromisso Só para botar filme bom A gente não faz concessão A nossa parceria É com o espectador Eu não vou servir Nada que eu não consumiria A gente assiste Os filmes que a gente passa É uma postura Um pouco diferente Mas a gente acha Que tem espaço para isso A gente acha Que Copacabana É o lugar perfeito Para isso E nós começamos Aqui em Copacabana Hoje a gente está Em São Paulo Em Minas Gerais Tem convite Para ir para outros Lugares do Brasil E de novo Sem nenhum tipo De apoio De Le Rouanet De Renan De nada Na raça Na convicção Que a gente tem Que o nosso papel É importante E no apoio Das pessoas Que vêm aqui E celebram E parceiros Do Naipe Do Cairo Do Fernando Falando em Cairo Come on Come on Come on Oi Bom gente Eu não posso deixar Não vai embora agora não Eu não posso deixar De falar com o Cairo Olha para lá Um rosto tão bonito Obrigado Poeta Dramatur É um multimídia Gente carioca Bom Cairo Conta um pouquinho Desse projeto Ele já explicou Para os nossos telespectadores Mas fala Objetivamente Quem quiser se escrever Como é que faz Se o cara é poeta Se o cara gosta de cantar Só pode poesia Ou pode cantar Não Poesia é o prato principal Mas a gente vai ter cinema Vamos ter música E muita arte Performance Eu só até hoje Não consegui um pintor Para ficar pintando um quadro Mas vou fazer Essa chamada agora aqui Faz esse apelo Aí você que pinta Venha para cá Que vem gostar De pintar o sete Aqui no Cine Jóia Isso O sete O oito O dez O quinze Vamos lá O 69 69 Também é uma boa ideia 51 Não tem censura? Não Não tem censura Meia noite Olha Então está todo mundo convidado Daqui a pouquinho A gente começa Vai ser um barato Como sempre tem sido Graças ao Rafael Que abre as portas Para nós E a essa galera Maravilhosa aqui Tudo artista Gente Em plena segunda-feira Eu tenho que dizer Todo mundo Faz assim Para a câmera Aqui Que eu quero mostrar O povo aqui Chegando Cinema é joia Vamos lá Cinema Joia É isso aí gente Viva Poesia Poesia é joia Poesia é joia É isso aí gente Gente carioca invadindo O que acontece No Rio de Janeiro Que sem Copacabana E me afoguei Nesta babela humana Nunca mais eu fui o mesmo cara Se me perdi Nesta babela humana Quero morrer aqui Na minha praia E ir surfar no céu De Copacabana Já soquei tijolo Já virei concreto Já comi do bom Já passei sem tempo Já passei vazio Já sonhei repleto Só me falta chorar Para ser completo Já banquei o bobo Me passando esperto Já fechei a porta E ainda restei aberto Já comprei a banca E já fui pro objeto Só me falta chorar Para ser completo Só pontei a dor Achando ser correto Já tive razão Mesmo Se está certo Já me fiz sublime Já fui adjeto Já fui adjeto Já tomei por voz No pleno deserto Já me atrapalhei Com tudo que afeto Só me falta chorar Para ser completo Já me perdi pelos astros Já me droguei de rotina Já fui menino Menina Corri viagens nos pastos Na vida Fui bararina E se hoje Busco e não acho No breu das fendas Meus rastros Me aplaudo E fecho a cortina Feliz Sozinha me basta Gente carioca Super vídeo produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos Programas de reportagens Recuperação de áudio E fitas de vídeo Morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional 22671634 22671634 Gente carioca Gente carioca